Em março de 2017, o IPEA divulgou dados sobre as desigualdades de raça e gênero no Brasil. As mulheres negras ainda são as que trabalham mais e ganham menos, dentro e fora de casa. Mas surgiu um dado importante. Nos últimos 20 anos, o número de empregadas domésticas jovens caiu 35%. Sabendo que o trabalho doméstico no Brasil é essencialmente ainda preto, resolvemos investigar o que essas mulheres estão fazendo da vida. Quem são elas? Eu tenho essa história maravilhosa, né? Minha mãe, tipo, eu fui pedir pra ela me ensinar a cozinhar. Ela nunca me ensinou a cozinhar. Eu nunca ensinei uma profissão. Porque eu não quero querer ela passar o que eu passei. Meu pai é um cara que tem a quarta série primária. E a minha mãe tem o ensino médio. Então a minha vida foi vendo minha mãe em casa, sendo dona de casa. E o meu pai trabalhando, sustentando a casa. E eu sempre ouvindo deles dois que eu precisava estudar se eu quisesse ser alguém na vida. Eu gostava muito de estudar e tinha muita dificuldade pra estudar. Quantas vezes eu deixei de ir na escola. Minha mãe e meu pai, às vezes, não poderem me levar porque eles não tinham dinheiro da passagem deles. Pra poder me levar na escola, eu era muito pequena. A minha mãe sempre dizia pra mim, o mundo é muito grande. O Alphorost não é o mundo inteiro. Você pode conhecer o mundo e tal. Mas você precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar. E quando eu acabei o ensino médio, ela falou, você precisa continuar estudando. Só que, infelizmente, agora você vai ter que ir pra uma universidade pública. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma universidade pra você. E isso é muito louco, porque a gente não sabia, nem eu, nem ela, nem meu pai, que a universidade pública era o melhor lugar que eu poderia estar pra ter uma formação de qualidade. A empregabilidade, ela dá uma estabilidade, né? Pra famílias como a nossa, assim. A empregabilidade, ela também te deixa um pouco medrosa de apostar em outras coisas na sua vida também. Tipo, de arriscar, entendeu? Eu cresci sem referências, né? De pessoas negras de sucesso, vamos dizer assim. E na época que eu engravidei, essas questões ficaram muito fortes e eu comecei a pensar que tipo de referências eu queria passar pro meu filho, né? E aí, as minhas dores todas, né? De ser uma menina negra sem referências, elas foram aflorando quando eu comecei a comprar e procurar coisas pra ele e não encontrar. E aí a gente pensou, ah, vamos fazer. Nesse processo de fazer, a gente começou a entender o que a gente tinha que fazer com a Era Uma Vez O Mundo, né? Então, a gente faz bonecos, bonecas, mas não só. A gente criou um selo editorial com histórias que a gente acredita que crianças podem entender, que façam com que crianças negras, por exemplo, entendam que elas vieram de África, que elas têm um passado em África, que o nosso passado é muito bonito e ele não começa na escravidão. Então, todas aquelas deficiências que eu entendi que tinha nas narrativas pra criança em termos de representatividade, identidade e ancestralidade negra, eu escrevi uma história pra dar conta de toda essa deficiência e passar com ela a contar uma história rápida, imediata, como se fosse uma injeção. Olha aqui, tem uma princesa negra, princesa alafiá, como ela é uma princesa guerreira, que é a história de todas as mulheres negras, é a história da minha mãe, dos meus avós, dos nossos ancestrais. A noção de felicidade dela é conseguir se posicionar à frente àquilo e passar a lutar. Você tem na sua casa alguém que te ajuda, ou uma diarista? Ai, isso é tão, tão, tão complicado pra mim. Eu sei. Então, eu não tenho, eu nunca tive, eu não sei nem como contratar alguém. Eu acredito que as tarefas da casa precisam ser realizadas e distribuídas por quem mora nessa casa, né? Porque, assim, ficar ordenando uma outra mulher... Preta. Preta, obviamente. Pra fazer aquilo, não foi legal pra mim. A gente vai ser um outro lugar, assim, né? Porque eu já tenho o seu superior, já tenho acesso a outros capitais, né? Mas a luta é a mesma ainda. Uma criança negra, ela tem o mesmo rolê, entendeu? A questão é que não vai ter as mesmas privações que eu tive. Até lá ainda não vai tacar um, não. Ainda estamos em momento de muita luta, sabe? Isso que a gente tem ainda é muito pouco. Como é que você cria não só a Sara, mas talvez seus sobrinhos, talvez, enfim, essa rede que tá próxima de jovens negros pra ser uma segunda geração? Uma coisa que eu percebo muito com jovem, principalmente trabalhando na agência, é que cada jovem é um universo, né? Eu tento criar, tento proporcionar e fazer com que ele compreenda de oportunidades. E aí oportunidade é tudo, sabe? Desde oportunidade de estar num lugar, de conhecer uma pessoa, de fazer um curso, de ver um filme. Eu acho que jovens têm que ter o máximo de conteúdo e repertório de oportunidades. Todas as vezes que eu consegui fazer alguma coisa, que eu consegui sair de um ponto e ir pro outro, foi a partir de oportunidades que eu identifiquei e fui. Você fala uma coisa bonita numa entrevista que eu vi, que era da forma de que, né, vocês estão crescendo e não dá mais só pra você e Leandro serem tudo, né? Vocês estão trazendo outras pessoas pra trabalhar. E da preocupação com essas pessoas que trabalham com vocês, que elas não são só... Não são só pessoas que fazem, mas que elas precisam entender o processo e entender até o motivo daquilo que elas estão fazendo, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Como é que vocês formam essas pessoas? Vocês pensam em trazer... Essas pessoas que trabalham com vocês também são pessoas negras? Vocês priorizam isso? Enfim, queria entender um pouco também. A gente não quer, nem pretende ter um espaço com vários funcionários trabalhando pra gente uma linha de produção, não. A gente não tá lidando com pessoas que trabalham com a gente como funcionário. A gente entende que essas pessoas que trabalham com a gente são pessoas que são agentes no mundo. E que se essas pessoas entendam que colaborar umas com as outras é muito mais potente do que competir, a gente já começa a transformar pequenas realidades.